Este é um áudio com afirmações positivas. Eu sou para ouvir dormindo e fazer uma limpeza energética e uma reprogramação mental. Algumas frases foram retiradas do livro de ouro de Saint-Germain. Eu sou Cintia Brunelli e através desse áudio você vai poder levar uma vida com mais coragem, autoconfiança, felicidade, prosperidade, abundância e sucesso. Te convido a se inscrever no canal porque toda semana estou aqui trazendo conteúdos. Escolha o seu lugar confortável e se conecte com a sua respiração. Feche os seus olhos e vá voltando a sua atenção para dentro, confortavelmente. Com muita calma, você vai relaxando o seu corpo, vai relaxando e vai se soltando bem devagarinho. Vai tendo profundidade nessa experiência, acalmando a mente. Ficando bem tranquilo, bem relaxado e se permitindo esse momento de paz, quietude e tranquilidade. Agora, inspire bem profundamente. Segure o ar por alguns instantes. E solte o ar, solte todo o ar. Vai relaxando todo o seu corpo, escolhendo estar aqui agora, apreciando esse momento presente. Relaxando, se soltando, ficando muito relaxado. E agora, de olhos fechados e corpo relaxado, vamos começar. Eu sou alegria. Eu sou amor. Eu sou gratidão. Eu sou saúde. Eu sou abundância. Eu sou prosperidade. Eu sou harmonia. Eu sou paz interior. Eu sou felicidade. Eu sou energia. Eu sou inteligência. Eu sou serenidade. Eu sou sabedoria. Eu sou luz no mundo. Eu sou a porta aberta do grande poder divino. Eu sou Deus em ação. Eu sou a saúde perfeita, agora manifestada em cada órgão do meu corpo. Eu sou a inteligência perfeita, ativa nesse cérebro. Há somente um poder e energia para usarmos. Eu sou poder e energia para usarmos. E isto vem da presença de Deus. Eu sou em nós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar Eu sou a poderosa energia que flui por cada célula do meu corpo Eu sou a vitoriosa inteligência que governa o meu mundo O Eu sou é a mente insondável de Deus que a tudo pode me revelar A presença Eu sou é aquilo que desejo criar A presença Eu sou é o coração de Deus em ação em minha vida agora Eu sou a perfeição do meu ser Eu sou a inspiração pura Eu sou a luz em ação exatamente aqui Eu sou a revelação pura de tudo o que desejo saber Eu sou agora o ser ascensionado que desejo ser Eu sou minha eterna libertação de toda imperfeição humana A divina presença Eu sou é a única presença em ação que atua no universo e que dirige toda a energia Eu sou a energia Eu sou o poder do meu completo autocontrole Perceba em tudo ao meu redor a energia da presença Eu Sou Eu posso porque eu sou Eu sou o poderoso canal de justiça Eu sou o princípio fundamental e a absoluta certeza de liberdade Eu sou a presença ativa que governa perfeitamente toda a manifestação em minha vida Eu sou o suprimento e a abundância de todas as coisas construtivas que eu possa desejar Eu sou a riqueza de Deus em ação agora manifestada em meu mundo Eu sou o pensamentos e sentimentos criadores e perfeitos presentes em todas as mentes e corações Eu sou a poderosa lei da divina justiça e proteção atuando nas mentes e corações de todos Eu sou o amor divino preenchendo as mentes e corações dos indivíduos em todos os lugares Eu sou o poder de Deus todo poderoso em ação aqui e agora O único poder capaz de agir em minha vida A presença Eu Sou me veste com o meu eterno e transcendente traje de luz A morada secreta do Altíssimo é a presença Eu Sou As coisas sagradas me são reveladas como pérolas porque Eu Sou o equilíbrio perfeito de linguagem e de ação em todas as ocasiões Eu Sou a presença protetora que está sempre alerta Eu Sou a justiça Eu Sou o radiante esplendor que preenche todas as coisas em manifestação Eu Sou a vida que flui através de toda manifestação Eu Sou a inteligência que governa toda a atividade Eu Sou a energia inesgotável Na presença Eu Sou, eu permaneço sereno e confio na ação perfeita da lei divina Estou ciente de que com o emprego da divina presença Eu Sou, serei vitoriosa em todos os meus atos Eu Sou a perfeição do meu mundo Eu Sou a presença guardiã que elimina imediatamente tudo o que tenta me perturbar Mantenho-me no alegre entusiasmo da minha presença Eu Sou Eu Sou a milagrosa presença trabalhando em tudo aquilo que eu quero realizar Eu Sou a essência de tudo aquilo que desejo Eu Sou a presença de Deus em ação A presença Eu Sou em toda parte presente, amando profundamente Eu Sou a presença iluminadora pela qual tudo o que eu necessito saber me é revelado Já que Eu Sou a sabedoria Eu Sou o poder revelador que tudo apresenta diante de mim para que eu possa compreender Eu Sou o poder que gera paz e harmonia Eu Sou a presença em ação na minha vida e não há nada oculto que não me seja revelado Eu Sou a luz que ilumina cada célula do meu ser Eu Sou a força e a compreensão perfeita Eu Sou a integridade de toda perfeição que deseja manifestar Eu Sou o amor grandioso poder por trás de toda a ação Eu Sou o mestre interior governando e controlando toda a sequência de meus pensamentos na perfeição de Cristo Eu Sou o que desejo ser Eu Sou a energia perfeita de cada sopro que respiro Eu Sou a atmosfera pura do meu mundo Eu Sou a presença preenchendo meu mundo com perfeição neste dia Eu Sou o milagre e Eu Sou a presença Eu Sou a alegria, a coragem e a confiança Eu Sou a amada presença Eu Sou envolve meu coração com a sua esfera de luz Eu Sou a presença ordenando paz, amor e harmonia no meu lar e nos ambientes em que vivo Ordeno a poderosa luz e poder da minha amada presença Eu Sou a poderosa luz e poder da minha amada presença Eu Sou que dissolva todas as energias corrompidas libertando-me agora de todas as condições negativas da minha vida Aceito minha poderosa presença Eu Sou como sendo a única presença transmutadora capaz de resolver todos os meus problemas Unido a minha poderosa presença Eu Sou, não há condição capaz de impedir minha maravilhosa e gloriosa realização dentro da eterna liberdade e perfeição Eu afirmo na terra e em todos os lugares onde vou o poder atuante e transformador da presença Eu Sou Amada presença Eu Sou, eu sei que minha energia está atuando com todo o poder Em meu íntimo a força para realizar o Cristo em atividade e a poderosa presença Eu Sou me garante toda a assistência necessária Eu Sou a presença harmoniosa que prevalece sempre sobre qualquer condição Confio plenamente em minha divina presença Eu Sou Eu Sou a presença atuando em toda parte Eu Sou a presença ativa trazendo o dinheiro que necessito às minhas mãos e uso instantaneamente Eu Sou a presença do perdão na mente e no coração de cada um dos filhos de Deus Eu Sou a mente pura de Deus Eu Sou a poderosa presença de Deus, sempre paciente e animada perante qualquer adversidade Eu estou aconchegado no grande abraço da amada presença Eu Sou Na consciência da presença Eu Sou, permaneço tranquilo e protegido Poderosa presença Eu Sou, que todo amor, luz, bem e riquezas se derramem em minha vida e a experiência por um poder propulsor interno que nada pode impedir Grande presença Eu Sou, que já resolveu os meus problemas antes Mesmo antes de chegarem a mim, eu oro para que mostre-me o caminho que devo seguir Eu Sou a poderosa presença, energia e ação, solucionando todos os meus problemas Contemplo a presença Eu Sou, e compreendo que ela é todo amor, sabedoria e poder Amada presença Eu Sou, invoco a lei do perdão para corrigir os erros que cometi nesta ou em qualquer outra de minhas encarnações na Terra E assim liberto-me da reação do karma O Eu Sou é tudo que existe e está presente em toda parte, visível e invisível Amada presença Eu Sou, clamo agora por luz, amor, sabedoria, poder e iluminação Ordeno a presença Eu Sou para que atue sempre com decisão, atenção e rapidez E que elimine toda a sensação de incerteza O poder ilimitado da poderosa presença Eu Sou flui na minha vida e me dá aquilo que eu estou pronto para receber Trazendo esclarecimento e decisão que tanto preciso Eu Sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou alegria, eu sou amor, eu sou gratidão, eu sou saúde, eu sou abundância, eu sou prosperidade Eu sou, eu sou Copy Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou a harmonia, eu sou paz interior, eu sou felicidade, eu sou, eu sou energia Eu sou, eu sou a energia, eu sou inteligência, eu sou, eu sou serenidade, eu sou sabedoria Eu sou luz no mundo Eu sou a porta aberta do grande poder divino Eu sou Deus em ação Eu sou a saúde perfeita, agora manifestada em cada órgão do meu corpo Eu sou a inteligência perfeita, ativa nesse cérebro Há somente um poder e energia para usarmos E isto vem da presença de Deus, eu sou em nós Eu sou o caminho, a verdade e a vida Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar Eu sou a poderosa energia que flui por cada célula do meu corpo Eu sou a vitoriosa inteligência que governa o meu mundo O eu sou é a mente insondável de Deus que a tudo pode me revelar A presença eu sou é aquilo que desejo criar A presença eu sou é o coração de Deus em ação em minha vida, agora Eu sou a perfeição do meu ser Eu sou a inspiração pura Eu sou a luz em ação exatamente aqui Eu sou a revelação pura de tudo que desejo saber Eu sou agora o ser ascensionado que desejo ser Eu sou a minha eterna libertação de toda imperfeição humana A divina presença eu sou é a única presença em ação que atua no universo e que dirige toda a energia Eu sou a minha eterna libertação de toda imperfeição humana Eu sou o poder do meu completo autocontrole Perceba em tudo ao meu redor a energia da presença eu sou Eu posso porque eu sou Eu sou o poderoso canal de justiça Eu sou o princípio fundamental e a absoluta certeza de liberdade Eu sou a presença ativa que governa perfeitamente toda a manifestação em minha vida Eu sou o suprimento e a abundância de todas as coisas construtivas que eu possa desejar Eu sou a riqueza de Deus em ação agora manifestada em meu mundo Eu sou pensamentos e sentimentos criadores e perfeitos presentes em todas as mentes e corações Eu sou a poderosa lei da divina justiça e proteção atuando nas mentes e corações de todos Eu sou o amor divino preenchendo as mentes e corações dos indivíduos em todos os lugares Eu sou o poder de Deus todo poderoso em ação aqui e agora O único poder capaz de agir em minha vida A presença eu sou me veste como meu eterno e transcendente traje de luz A morada secreta do Altíssimo é a presença eu sou As coisas sagradas me são reveladas como pérolas porque eu sou o equilíbrio perfeito de linguagem e de ação em todas as ocasiões Eu sou a presença protetora que está sempre alerta Eu sou a justiça Eu sou a justiça Eu sou o radiante esplendor que preenche todas as coisas em manifestação Eu sou a vida que flui através de toda a manifestação Eu sou a inteligência que governa toda a atividade Eu sou a energia inesgotável Na presença eu sou Eu permaneço sereno e confio na ação perfeita da lei divina Estou ciente de que com o emprego da divina presença eu sou Serei vitorioso em todos os meus atos Eu sou a perfeição do meu mundo Eu sou a presença guardiã que elimina imediatamente tudo o que tenta me perturbar Mantenho-me no alegre entusiasmo da minha presença eu sou Eu sou a milagrosa presença trabalhando em tudo aquilo que eu quero realizar Eu sou a essência de tudo aquilo que desejo Eu amo a presença de Deus em ação Eu sou a presença eu sou em toda parte presente Amando profundamente Eu sou a presença iluminadora pela qual tudo o que eu necessito saber me é revelado Já que eu sou a sabedoria Eu sou o poder revelador que tudo apresenta diante de mim para que eu possa compreender Eu sou o poder que gera paz e harmonia Eu sou a presença em ação na minha vida e não há nada oculto que não me seja revelado Eu sou a luz que ilumina cada célula do meu ser Eu sou a força e a compreensão perfeita Eu sou a integridade de toda perfeição que deseja manifestar Eu sou o amor grandioso poder por trás de toda a ação Eu sou o mestre interior governando e controlando toda a sequência de meus pensamentos na perfeição de Cristo Eu sou o que desejo ser Eu sou a energia perfeita de cada sopro que respiro Eu sou a atmosfera pura do meu mundo Eu sou a presença preenchendo meu mundo com perfeição neste dia Eu sou o milagre e eu sou a presença Eu sou a alegria, a coragem e a confiança A amada presença eu sou envolve meu coração com a sua esfera de luz Eu sou a presença ordenando paz, amor e harmonia no meu lar e nos ambientes em que vivo Ordeno a poderosa luz e poder da minha amada presença Eu sou que dissolva todas as energias corrompidas Libertando-me agora de todas as condições negativas da minha vida Aceito minha poderosa presença eu sou Como sendo a única presença transmutadora capaz de resolver todos os meus problemas Unido a minha poderosa presença eu sou Unido a minha poderosa presença eu sou Não há condição capaz de impedir minha maravilhosa e gloriosa realização Dentro da eterna liberdade e perfeição Eu afirmo na terra e em todos os lugares onde vou Eu sou o poder atuante e transformador da presença eu sou Amada presença eu sou Eu sei que minha energia está atuando com todo o poder Em meu íntimo a força para realizar o Cristo em atividade E a poderosa presença eu sou Me garante toda a assistência necessária Eu sou a presença harmoniosa que prevalece sempre sobre qualquer condição Confio plenamente em minha divina presença eu sou Eu sou a presença atuando em toda parte Eu sou a presença ativa trazendo o dinheiro que necessito às minhas mãos E uso instantaneamente Eu sou a presença da saúde perfeita Eu sou a presença do perdão na mente e no coração de cada um dos filhos de Deus Eu sou a mente pura de Deus Eu sou a presença de Deus Eu sou a poderosa presença de Deus Sempre paciente e animada perante qualquer adversidade Eu estou aconchegado no grande abraço da amada presença eu sou Na consciência da presença eu sou Permaneço tranquilo e protegido Poderosa presença eu sou Poderosa presença eu sou Poderosa presença eu sou Que todo amor, luz, bem e riquezas se derramem em minha vida E a experiência por um poder propulsor interno que nada pode impedir Grande presença eu sou Que já resolveu os meus problemas antes Antes mesmo antes de chegarem a mim Eu oro para que mostre-me o caminho que devo seguir Eu sou a poderosa presença, energia e ação Solucionando todos os meus problemas Contemplo a presença eu sou E compreendo que ela é todo amor, sabedoria e poder Amada presença eu sou Amada presença eu sou Invoco a lei do perdão para corrigir os erros Que cometi nesta ou em qualquer outra de minhas encarnações na terra E assim liberto-me da reação do karma O eu sou é tudo que existe e está presente em toda parte, visível e invisível Amada presença eu sou Amada presença eu sou Clamo agora por luz, amor, sabedoria, poder e iluminação Ordeno a presença eu sou Para que atue sempre com decisão, atenção e rapidez E que elimine toda a sensação de incerteza O poder ilimitado da poderosa presença eu sou Flui na minha vida e me dá aquilo que eu estou pronto para receber Trazendo esclarecimento e decisão que tanto preciso Eu sou o eu sou Eu sou alegria Eu sou o amor Eu sou gratidão Eu sou saúde Eu sou abundância Eu sou prosperidade Eu sou harmonia Eu sou paz interior Eu sou felicidade Eu sou energia Eu sou inteligência Eu sou serenidade Eu sou sabedoria Eu sou a luz Eu sou luz no mundo Eu sou a porta aberta do grande poder divino Eu sou Deus em ação Eu sou a saúde perfeita Agora manifestada em cada órgão do meu corpo Eu sou a inteligência Eu sou a inteligência perfeita Ativa nesse cérebro Há somente um poder e energia para usarmos E isto vem da presença de Deus Eu sou em nós Eu sou o caminho, a verdade e a vida Eu sou a porta aberta Que ninguém pode fechar Eu sou a poderosa energia Que flui por cada célula do meu corpo Eu sou a vitoriosa inteligência Que governa o meu mundo O eu sou é a mente insondável de Deus Que a tudo pode me revelar A presença eu sou É aquilo que desejo criar A presença eu sou É o coração de Deus em ação Em minha vida Agora Eu sou a perfeição do meu ser Eu sou a inspiração pura Eu sou a luz em ação Exatamente aqui Eu sou a revelação pura De tudo o que desejo saber Eu sou agora o ser ascensionado Que desejo ser Eu sou o poder Eu sou a minha eterna libertação De toda imperfeição humana A divina presença eu sou É a única presença em ação Que atua no universo E que dirige toda a energia Eu sou o poder do meu completo autocontrole Perceba em tudo ao meu redor A energia da presença eu sou Eu posso Porque eu sou Eu sou o poderoso canal de justiça Eu sou o princípio fundamental E a absoluta certeza de liberdade Eu sou a presença ativa Que governa perfeitamente Toda a manifestação Em minha vida Eu sou o suprimento E a abundância De todas as coisas construtivas Que eu possa desejar Eu sou a riqueza de Deus em ação Agora manifestada Em meu mundo Eu sou o pensamentos E sentimentos Criadores e perfeitos Presentes em todas as mentes E corações Eu sou a poderosa lei Da divina justiça E proteção Atuando nas mentes E corações de todos Eu sou o amor divino Preenchendo as mentes E os corações dos indivíduos Em todos os lugares Eu sou o poder de Deus Todo poderoso em ação Aqui e agora O único poder capaz De agir em minha vida A presença Eu sou Me veste com o meu Eterno e transcendente Traje de luz A morada secreta do Altíssimo É a presença Eu sou Eu sou o equilíbrio Eu sou o equilíbrio perfeito Eu sou o amor que preenche Que preenche todas as coisas Em manifestação Eu sou a vida Que flui através de toda A manifestação Eu sou a inteligência Que governa toda A atividade Eu sou a energia Eu sou a energia Eu sou a perfeição Eu sou a perfeição Do meu mundo Eu sou o amor que preenche Eu sou a essência De tudo aquilo que desejo Eu sou o amor que preenche Eu amo a presença de Deus Em ação A presença Eu sou Em toda parte presente Amando profundamente Eu sou a presença iluminadora Pela qual tudo o que eu necessito saber Me é revelado Já que eu sou a sabedoria Eu sou o poder revelador Que tudo apresenta Diante de mim Para que eu possa compreender Eu sou o poder Que gera paz e harmonia Eu sou a presença Em ação Na minha vida E não há nada oculto Que não me seja revelado Eu sou a luz Que ilumina Cada célula do meu ser Eu sou a força E a compreensão perfeita Eu sou a integridade De toda perfeição Que deseja manifestar Eu sou o amor Grandioso poder Por trás de toda a ação Eu sou o mestre interior Governando e controlando Toda sequência De meus pensamentos Na perfeição de Cristo Eu sou o que desejo ser Eu sou a energia perfeita De cada sopro que respiro Eu sou a atmosfera pura Do meu mundo Eu sou a presença Preenchendo meu mundo Com perfeição neste dia Eu sou o milagre E eu sou a presença Eu sou a alegria Eu sou a alegria A coragem E a confiança A amada presença Eu sou Envolve meu coração Com a sua esfera de luz Eu sou a presença Eu sou a presença Eu sou a presença Como sendo a única presença Transmutadora Capaz de resolver Todos os meus problemas Unido a minha poderosa presença Unido a minha poderosa presença Eu sou a presença Não há condição capaz De impedir Minha maravilhosa E gloriosa realização Dentro da eterna liberdade E perfeição Eu afirmo na terra E em todos os lugares Onde vou O poder atuante E transformador Da presença Eu sou Amada presença Eu sou Eu sei que minha energia Está atuando Com todo o poder Em meu íntimo A força para realizar O Cristo em atividade E a poderosa presença Eu sou Me garante toda A assistência necessária Eu sou a presença Harmoniosa Que prevalece sempre Sobre qualquer condição Confio plenamente Em minha divina presença Eu sou Eu sou a presença Atuando em toda parte Eu sou a presença Ativa Trazendo o dinheiro Que necessito Às minhas mãos E uso instantaneamente Eu sou a presença Da saúde perfeita Eu sou a presença Do perdão Na mente E no coração De cada um Dos filhos de Deus Eu sou a mente Pura de Deus Eu sou a poderosa Presença de Deus Sempre paciente E animada Perante qualquer Adversidade Eu estou Aconchegado No grande abraço Da amada presença Eu sou Na consciência Da presença Eu sou Permaneço Tranquilo E protegido Poderosa Presença Eu sou Que todo amor Luz Bem E riquezas Se derramem Em minha vida E a experiência Por um poder Propulsor Interno Que nada Pode impedir Grande presença Eu sou Que já resolveu Os meus problemas Antes Mesmo Antes De chegarem A mim Eu oro Para que mostre Me o caminho Que devo seguir Eu sou A poderosa Presença Energia E ação Solucionando Todos os meus Problemas Contempo A presença Eu sou E compreendo Que ela É todo amor Sabedoria E poder Amada presença Eu sou Invoco A lei Do perdão Para corrigir Os erros Que cometi Nesta Ou em qualquer Outra De minhas Encarnações Na terra E assim Liberto-me Da reação Do karma O eu sou É tudo Que existe E está presente Em toda parte Visível E invisível Amada presença Eu sou Clamo agora Por luz Amor Sabedoria Poder E iluminação Ordeno Ordeno a presença Eu sou Para que atue Sempre com decisão Atenção E rapidez E que elimine Toda a sensação De incerteza O poder ilimitado Da poderosa presença Eu sou Flui na minha vida E me dá Aquilo que eu estou Pronto para receber Trazendo esclarecimento E decisão Que tanto preciso Eu sou O eu sou Eu sou Alegria Eu sou O amor Eu sou Gratidão Eu sou Saúde Eu sou Abundância Eu sou Prosperidade Eu sou Harmonia Eu sou Paz interior Eu sou Felicidade Eu sou Energia Eu sou Inteligência Eu sou Serenidade Eu sou Sabedoria Eu sou Luz No mundo Eu sou A porta Aberta Do grande Poder Divino Eu sou Deus Em ação Eu sou A saúde Perfeita Agora Manifestada Em cada Órgão Do meu Corpo Eu sou Eu sou A inteligência Perfeita Ativa Nesse Cérebro Há Somente Um Poder E energia Para Usarmos E isto Vem Da presença De Deus Eu sou Em nós Eu sou Eu sou O caminho Eu sou É a mente Insondável De Deus Que a tudo Pode Me revelar A presença Eu sou É aquilo Que desejo Criar A presença Eu sou É o coração De Deus Em ação Em minha Vida Agora Agora Eu sou A perfeição Do meu Ser Eu sou A inspiração Pura Eu sou A luz Em ação Exatamente Aqui Eu sou A revelação Pura De tudo Que desejo Saber Eu sou Agora O ser Ascensionado Que desejo Ser Eu sou Minha eterna Libertação De toda Imperfeição Humana A divina Presença Eu sou É a única Presença Em ação Que atua No universo E que dirige Toda A energia Eu sou O poder Do meu Completo Autocontrole Perceba Em tudo Ao meu Redor A energia Da presença Eu sou Eu posso Porque Eu sou Eu sou O poderoso Canal De justiça Eu sou O princípio Fundamental E a absoluta Certeza De liberdade Eu sou Eu sou A presença Ativa Que governa Perfeitamente Toda A manifestação Em minha Vida Eu sou O suprimento E a abundância De todas As coisas Construtivas Que eu Possa Desejar Eu sou Eu sou A riqueza De Deus Em ação Agora Manifestada Em meu Mundo Eu sou Pensamentos E sentimentos Criadores E perfeitos Presentes Em todas As mentes E corações Eu sou A poderosa Lei Da divina Justiça E proteção Atuando Nas mentes E corações De todos Eu sou O amor Divino Preenchindo As mentes E os corações Dos indivíduos Em todos Os lugares Eu sou O poder De Deus Todo poderoso Em ação Aqui E agora O único Poder Capaz De agir Em minha Vida A presença Eu sou Me veste Com o meu Eterno E transcendente Traje De luz A morada Secreta Do altíssimo É a presença Eu sou As coisas Sagradas Me são reveladas Como pérolas Porque eu sou O equilíbrio Perfeito De linguagem E de ação Em todas As ocasiões Eu sou A presença Protetora Que está Sempre Alerta Eu sou A justiça Eu sou O radiante Esplendor Que preenche Todas as coisas Em manifestação Eu sou A vida Que flui Através De toda A manifestação Eu sou A inteligência Que governa Toda A atividade Eu sou A energia Inesgotável Na presença Eu sou Eu permaneço Sereno E confio Na ação Perfeita Da lei divina Estou ciente De que Com o emprego Da divina presença Eu sou Serei Vitorioso Em todos Em todos Os meus Atos Eu sou A perfeição Do meu mundo Eu sou A presença Guardiã Que elimina Imediatamente Tudo Que tenta Me perturbar Mantenho-me No alegre Entusiasmo Da minha presença Eu sou Eu sou Eu sou A milagrosa Presença Trabalhando Em tudo Aquilo Que eu Quero Realizar Eu sou A essência De tudo Aquilo Que desejo Eu amo A presença De Deus Em ação A presença Eu sou Em toda Parte Presente Amando Profundamente Eu sou A presença Iluminadora Pela qual Tudo O que eu Necessito Saber Me é Revelado Já que Eu sou A sabedoria Eu sou O poder Revelador Que tudo Apresenta Diante De mim Para que Eu possa Compreender Eu sou O poder Que gera Paz E harmonia Eu sou A presença Em ação Na minha Vida E não Há nada Oculto Que não Me seja Revelado Eu sou A luz Que ilumina Cada célula Do meu ser Eu sou A força E a compreensão Perfeita Eu sou A integridade De toda Perfeição Que deseja Manifestar Eu sou O amor Grandioso Poder Por trás De toda A ação Eu sou O mestre Interior Governando E controlando Toda A sequência De meus Pensamentos Na perfeição De Cristo Eu sou O que desejo Ser Eu sou A energia Perfeita É de cada Sopro Que respiro Eu sou A atmosfera Pura Do meu mundo Eu sou A presença Preenchindo Meu mundo Com perfeição Neste dia Eu sou O milagre E eu sou A presença Eu sou Eu sou A alegria A coragem E a confiança A amada A amada presença Eu sou Envolve Meu coração Com a sua Esfera De luz Eu sou A presença Ordenando paz Amor E harmonia No meu lar E nos ambientes Em que vivo Ordeno A poderosa Luz E poder Da minha Amada presença Eu sou Que dissolva Todas as energias Corrompidas Libertando-me Agora De todas As condições Negativas Da minha Vida Aceito Minha Poderosa Presença Eu sou Como sendo A única Presença Transmutadora Capaz De resolver Todos os Meus Problemas Unido A minha Poderosa Presença Eu sou Não há Condição Capaz De impedir Minha Maravilhosa E gloriosa Realização Dentro Da eterna Liberdade E perfeição Eu afirmo Na terra E em todos Os lugares Onde vou O poder Atuante E transformador Da presença Eu sou Amada Presença Eu sou Eu sei Sei que minha Minha Energia Está Atuando Com todo Poder Em meu Íntimo A força Para realizar O Cristo Em atividade E a Poderosa Presença Eu sou Me garante Toda A assistência Necessária Eu sou A presença Harmoniosa Que prevalece Sempre Sobre Qualquer Condição Confio Confio Plenamente Em minha Divina Presença Eu sou Eu sou A presença Atuando Em toda Parte Eu sou A presença Ativa Trazendo O dinheiro Que necessito As minhas Mãos E uso Instantaneamente Eu sou A presença Da saúde Perfeita Eu sou A presença Do perdão Na mente E no coração De cada um Dos filhos De Deus Eu sou A mente Pura De Deus Eu sou A poderosa Presença De Deus Sempre Paciente E animada Perante Qualquer Adversidade Eu estou Aconchegado No grande Abraço Da amada Presença Eu sou Na consciência Da presença Eu sou Permaneço Tranquilo E protegido Poderosa Presença Eu sou Que todo Amor Luz Bem E riquezas Se derramem Em minha Vida E a Experiência Por um Poder Propulsor Interno Que nada Pode Impedir Grande Presença Eu sou Que já Resolveu Os meus Problemas Antes Mesmo Antes De chegarem A mim Eu oro Para que Mostre-me O caminho Que devo Seguir Eu sou Eu sou Nesta Presença Eu sou Para que Atui Sempre Com decisão Atenção E rapidez E que Elimine Toda A sensação De incerteza O poder O poder Ilimitado Da poderosa Presença Eu sou Flui Na minha Vida E me Dá Aquilo Que eu Estou Pronto Para Receber Trazendo Esclarecimento E decisão Que tanto Preciso Eu sou O eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Amém. 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 Amém.